Música É, música complicada Olá pessoal, sou eu, 100437 E bem vindos a final do Sonic CD E hoje a gente vai zerar o Sonic CD E estamos aqui E galera, na última vez a gente zerou o Stardust Speedway Que foi o penúltimo nível desse jogo E estamos aqui agora no último nível do jogo Que é o Metallic Imaginance Já fiz besteira Realmente, eu já fiz besteira Porque, bom, pra pegar já Entre os nossos dois últimos geradores Temos que ir pra cima Não ir pra baixo, né Por isso que eu entrei, eu fiz besteira E fiz Save State, graças a Deus Muito bem Muito bem, galera Pro gerador é o seguinte É meio que complicado esse gerador, viu Eu acho que provavelmente deve ser Um dos mais complicados geradores De eu ter sido pego e... Qual é, meu? Ajuda aqui, Sonic Me deixa Eu também não gosto desses... Ah, não gosto dessas... Dessas molas aí Tipo, qual é, meu? Só um simples... Entendeu? Para aqui Ah... É E você já não passa aqui, viu Porém, é Muito bem, agora vamos pegar nosso PSSide aqui E não fazer isso, né Porque seria um traje, né Em vez disso... Ai Odeio essa coisa, viu E esperar um bom tempo aqui E lá vamos pro passado Aí Agora sim, né Mas é, galera Estamos indo direto pro passado E... Música Eu sinto que essa música Não mudou nada, viu, galera Eu realmente sinto, viu Tipo... É Porém, galera É o nosso próximo gerador, entendeu É onde a gente viu, né Aquela... É, essas coisas aqui, viu Você tem que ter cuidado aqui, né Porque olha essa plataforma também, né Quem não vai ter... Um pouquinho, né Primeiro de cuidado Eu acho que você tem que usar um Spin Dash, viu Pra você sair daqui, viu Eu acho que é isso que funciona É Porque... Se você não usar, né Você fica preso lá, viu Porém Vamos continuar aqui, né Com cuidado Pra entre o... Oh Eu vou dar essas coisas aqui nesse estágio, né A única coisa que eu dei aqui, né São essas varetas aí, viu Que... Pra entre o... Elas giram, né As coisas, né De cima e embaixo, viu Então você tem que esperar Entre um bom momento Pra... Passar delas E... Deixa eu ver Eu vou tentar me lembrar aqui, né Galera Tudo bem Tem que ter cuidado aqui com essa... Essas coisas Eu não queria ter pegado Se tudo segue Mas tudo bem, viu Eu acho que você tem que ser pego Muito bem, então Eu acho que é indo pra cá É, indo pra cá Porque... Cuidado aqui Não fique na muito tempo naquilo lá Ou você entendeu Já era Na hora, acho que você perde o anel, né De novo Quase metade do anel aqui das coisas De novo Esse é o último lino do jogo, né É claro que vai ser difícil E ainda mais... É, como vocês viram, né É Fui bem morto pelo crush Não gosto disso Às vezes, viu Mas... O que eu ia comentando É que esse nível Não é um dos meus prediletos É... Prediletos Pelo amor de santo deus Ah, haha Eu sabia que eu Ia ser pego ali Eu odeio essa coisa, viu Realmente eu odeio Muito bem Temos que ter cuidados aqui, né Ai, eu sabia Nossa Essa coisa Esse lugar era me odiar, né Eu também odeio esse lugar, viu Tipo O Metallic Madness, né É um dos meus piores É um dos piores níveis, né É... Não, tipo Eu não gosto desse nível Porque há muita coisa acontecendo, viu Tipo Alavancas, entendeu É... Plataformas, né Desaparecendo aqui Como vocês estão vendo, né Que nem do Mega Man, né É um saco que esse nível Vamos dizer assim É, sendo aqui verdadeiro, viu Porém A sua próxima Gerador, né A sua próxima gerador É aqui em cima Que eu De novo Eu peguei, né Todas as pedras do tempo, né Então É lógico que já estava destruído Bom Vamos zerar o nível, então, né Bom Vamos ter que voltar Pra cá, né Fazer o que, né Essa é a consequência Acho Depois de ir pra lá, né É... É... Tem cuidado aqui, né É... 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 Essa plataforma aqui É meio que complicada, viu É... Não é um dos meus Vamos dizer assim Níveis prediletos, né Aqui o... O... Metallic Madness, né Eu odeio esse nível, viu Porque... É muito complicado, viu Porque... É... Quase criou referências ao... É... Qual era o nível mesmo? É... Scrappy... Não É... Nível lá, entendeu O último lado do Sonic 1, né Que eu esqueci o nome Scrappy... É... Alguma coisa Scrappy Laboratory Não Eu esqueci o nome Ah, eu havia colocado aqui No vídeo, né Então... Ah, deixa, vai Porém Vamos ter que agora subir, galera Porque... Ninguém gosta de ficar aqui embaixo Ninguém Nem o Sonic E, além do mais Estamos tentando Resgatar a Amy Dessa fábrica do mal E... Tá sendo complicado aqui Eu não... Pra cima, né Aí, obrigado, Sonic Muito bem Ah, de novo Só quero zerar os estágios, né E... Mostrar, né E acredito ou não, galera Esse estágio aqui Não tem Placa... Não É... Projetor do Metal Sonic Acredite Acho que esse É o único nível, né Que não tem Projetor do Metal Sonic Mas, é Fizemos um bom futuro, né No Meteoric Imagine Zona 1, né E agora vamos Para a zona 2 De novo Esse nível Não é um, né Que eu gosto também, né Porque... É Scrap... Pera aí, galera Muito bem, galera Uma curiosidade aqui, né Quando você para, né Quando está dando pause Aqui, né No jogo, né Tá vendo, né As ginas ainda movem, né Mas eu lembrei agora Do nível, né Que parece como esse Scrap Brain Zone Do Sonic 1 Ah, meu Jesus Parece mesmo, viu Porque, olha só Tem muita coisa acontecendo aqui, viu E se você não tiver cuidado aqui Você morre por crush já É Quase metade das coisas aqui Você morre por crush, viu Nesse nível, viu Realmente você morre Porém, nosso próximo gerador É localizado, entendeu Lá em cima É... É, tem aquelas Vamos dizer assim É... Coisas aqui que nem o Scrap Brain, né Essas Plataformas aí, né Que... É Realmente É... É, uma coisa que eu não gosto É o Scrap Brain E, entendeu Esse Metallic Imagine São essas plataformas aqui, entendeu De giro Porque... Você tem que concentrar E... Não cair Sonic, pare de cair Nossa Jesus Aí, obrigado Muito bem, galera Nosso... Esse daqui é o último gerador do jogo, galera Então vamos lá, então Não fazer besteira E você pega aqui um bom momentum Já É bom que eles colocaram, entendeu Essa... É... A placa do passado, né E o momento, né Perto... Daí, né Perto de um do outro Mas é Ô, peraí Desculpa aí, pessoal Mas, entendeu Eu havia perdido Vamos dizer assim O slot, entendeu Do save Entendeu O meu aqui Eu não... Percebi que eu não tava gravando, né Então Porém É Eu tive que perder alguns pontos Tive que começar o jogo de novo Porém É Tá quase mesmo igual Então você vai Daqui, entendeu Desse tubo À esquerda E se você for daqui, né Você Vai achar, entendeu Isso daqui, entendeu Um monte de Caixa de anéis E não só isso Se você for pra cá em cima Aqui esse próximo gerador Ah, Jesus Nem até aqui Tá aí, pronto Mas é Como vocês tão vendo, né Por causa do interior Das minhas pedras no tempo, né Por ter coletado tunéis Já está morto, então Muito bem Agora Vamos pro lugar onde Teria a minha programação E continuar a ser normal, né Que é aqui Muito bem Antes, entendeu De ir lá Eu ia pegar Vou pegar aqui A placa de futuro E agora Indo pro futuro Que eu vou fazer aqui Que é muito difícil Então Já volto Nós, galera É aquele pulinho lá, entendeu Já fui pro futuro Vamos ter, entendeu Vamos ver se eu consigo, entendeu Passar No futuro, entendeu Com aquele restinho de tempo, né Que eu tenho ainda Bom Eu acho que era pro futuro Que eu tinha que ir, né Porque, bom Olha só De novo, entendeu Essa coisa aqui de futuro, galera Bom É Uma coisa meio que complicada Bom Porém É Eu vou ter que continuar Aqui no futuro, né Porque Acho que não há jeito, galera Ou então Eu vou ter que ir pro futuro, né Porque É lógico, né Eu vou ter que, né Fazer, né Ah, não Coisa passada Jesus, não Tá bom, galera Não tem outro jeito, viu Vou ter que ir lá em cima mesmo Porque, bom Eu tô vendo aqui o vídeo, né Então É É, por causa Eu não sei Acho que tem alguma coisa Lá em cima, entendeu Que tem a ver, acho, com esse nível Isso pode ter Se eu conseguir pegar aqui também Essa plataforma Obrigado, plataforma Por cooperar comigo Bom Era isso que eu queria ter feito Pegar aqui em cima Agora é só, entendeu Acho que ir pra cima, né Eu peguei aqui, né O futuro, né É, o Tenho presente, né Já que eu É, a capa só conta, né Que eu fiz um bom futuro já Então Eu não ia ligar pra isso Tá bom Agora Eu tô perdido aqui, viu Porque Bom Vocês estão vendo, né Tem aquelas portas lá Que eu não sei como abrir, né Então Tá sendo complicado aqui, viu Ah, você tava me dizendo Que eu vou ter que ir no passado Tá bom, galera Não é isso Na verdade, entendeu Encontrei outra forma Entendeu Agora eu tô me lembrando Pra passar nesse nível aqui Se você for pra cá embaixo, viu Além dessas pernas Bom Por que pernas? Porque Pernas pra que te quero Porque Entrou nesse nível aqui Vai ter pernas aqui, né Que são essas duas coisas aqui, né E você precisa Pular sempre, entendeu Na última Pra você poder, né Fazer com que essas duas aqui, né Cheguem pro Entendeu Pra uma outra plataforma, né Que na verdade é Realmente muito alto Nem acho que, entendeu O pulo do Sonic Consegue nessa, viu E acho que nem consegue mesmo Ah, Jesus Não Cai fora, cai fora Cai fora Aí Muito bem, galera E agora Eu vou apresentar a vocês O Mini Sonic Entendeu Pelo menos de uma coisa Legal nesse nível aqui É o Mini Sonic Tipo Olha só Ele não é adorável, galera Tipo Olha só Aqueles olhos gigantes Entendeu Tipo Ah, Jesus É impossível vocês ignorarem Entendeu Os olhos grandes daqueles Impossível mesmo E se eu Consegui pegar uma Coisa aqui Obrigado Eu dei esse lugar, né Fazer o que Bom, vamos ter que, né Ir pra cá, né Tomara que ainda dá tempo, né Galera Porque, ó Tô Tá faltando, entendeu Alguns minutos ainda Não é que dá tempo mesmo Porque Tô perdido aqui Se eu não passar nesse nível, né Vocês sabem, né Que eu tô perdido Então Tomara Oitenta e quatro Vamos, vamos, vamos Sonho que não Perca tempo Consegui aqui Uma boa plataforma E vai, 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 vai Ai Tá bom Eu vou ficar amassado nessa Bom Droga Eu queria ter pegado antes De estar aqui Mas não Esse Buldor aqui Fez eu perder Então um pouquinho, né É Eu salvei outro slot Errado Aqui não É Eu faço isso daí Muitas vezes Eu não sei porquê Também, né Ah, você tá me zoando Meu Me zoando mesmo Ai, ai, ai Não, não, não Vou perder tempo Vou perder tempo Não Vou perder tempo Desse jeito Jesus Eu tenho que ir rápido Rápido, rápido, rápido Sonho Temos que pensar aqui Juntos Tá bom Ah Essa daqui é a última situação, galera Reconheça essa daqui Muito bem É Se você for Entendeu Tenha cuidado aqui Na hora de pular, né Porque vai ter espinhos E você pode morrer aqui por crush E ninguém gosta de morrer de novo por crush, né Então Vamos ter cuidado aqui Vamos ir rápido Porque aqui é minha meta Falta ainda 20 segundos Ah Consegui Jesus Esse nível aí foi difícil Mas é Fizemos um bom futuro No É Metallic Madness Na zona 2 Jesus Então é estreou Essa foi a minha primeira e única estágia, né Que eu fiz no presente, né Bom É Só precisa de novo, entendeu Se você... Oh, música Fazer o quê? Eu tenho que escutar essas músicas Porém, galera Sobre, entendeu O futuro e passado, né Não Presente e passado, né O que eu ia falar, né Que se você, entendeu Já destruiu a cápsula, né Se você voltar pro futuro Ah Ainda, entendeu Vai acontecer aí Um bom futuro Daquele estágio Então, entendeu Você Crush Sabia Bom Esse episódio vai ficar Meio que também longo, né Fazer o quê? Ai Caramba Pula, Sonic Pula Pula Fazer o quê? Fazer o quê, né Ele tem que pular, né É o trabalho do oriço Pular sempre Vamos ter cuidado aqui Essas plataformas aqui São um perigo Então vamos ter Extremamente Cuidados aqui, né Porque não Vamos ter cuidado pra pular Eu sabia Entre essas plataformas aqui Sempre são difíceis Pra pular E Ah, Jesus Sabia que isso daí Vai virar Muito bem Vamos ter cuidado Parece que tem um parâmetro Nessas plataformas aqui, galera E tem sempre Um parâmetro aqui Entre eu De pula aqui Na verdade De giro Muito bem Vamos ter cuidado Cuidado, entendeu Pra que o lá Não fechar em você Isso Vamos continuar em cima E cuidar Pra que o lá Entre eu Não vire pra você Vamos agora virar E vamos cair fora daqui Oh, yeah Vamos Derrotar o Botnik Mas primeiro Vagalumes Da morte É, acredito ou não, né O mini-chefe aqui Volte aqui Seus vagalumes Da morte Vocês Vão pagar, entendeu Por eu ter Salvo a Amy Rose Qual é meu Filhos da mãe Vagalumes Do inferno Jesus Me tenha cuidado Aqui com esses vagalumes O parâmetro, entendeu Deles É sempre, entendeu É desconhecido Pra intervias Se moverem Então É, tenha muito cuidado Aqui Se você tiver Emulador, né Que nem eu Usa save state Nessa hora Porque É necessário E três gerações Foram criados Ah, eu esqueci de falar, né Inimigo sempre, entendeu Vai deixar uma flor, né Pra trás Quando ele morre Nesse jogo Porém É hora aqui Do nosso último chefe, galera Robotnik Mais uma vez E dessa vez Estamos com anéis Viu Robotnik Não é naquela vez, entendeu Que a gente tava sem anel Aqui, né Com o clássico Sonic Pra quem não se lembra Vamos ter cuidado aqui, né E Quando ele tem visibilidade Ainda Pega Pega o anel Pega o anel Pega o anel Pega o anel Ah, tá bom Ah, desculpa aí, galera Não tô comentando muito não Viu Mas Esse chefe É um safado Só bota sim, viu Porque olha só Quantos anéis Eu havia perdido Pra ele, né Jesus Esse cara, entendeu É um monstro Entendeu Pra chefe Ele é Tipo, olha só Mas toda vez Que você vai derrotar ele A parte dele Vai ficar menos Essas partes E eu falo Entendeu De É Entendeu O giro aqui, né E quando você machuca mais Entendeu E fica mais fácil E cada vez Teu mais um pouquinho E Eu não queria ter feito aquilo Fazer o que, né Acho que É minha consequência, né Então Ah E a solta O avistador dele Vai sempre mandar Esse daqui, né Então você tem que Ficar atento Com esses pulsos aqui, né Tá bom, galera Eu não sei Que música eu deixei, né Agora eu tô Perdidaço, né Nas músicas Mas deixa, deixa Porque Se você ficar aqui no meio, né Você Derrota mais uma parte Agora falta uma E depois essa última Eggman já era Pelo menos O último chefe do Sonic CD Graças a Deus, né Vamos, Eggman Faça mais alguma coisa, meu E essa música aí De chefe final, meu É muito assustadora Mas, porém Vamos lá Ai, Jesus Não, não, não Aê, conseguimos E olha sem anéis, hein Porém, galera Zeramos o Sonic CD E vamos cair fora daqui, hein Me Rose Oh, yeah Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E é isso, galera Pro Sonic CD Pelo menos deu certo pro Sonic, né Porque, bom Põe sempre desenho, né Então sempre será, né Jogabilidade ok, né Sons também, né Uma coisa que eu não gostei Pelos estágios especiais Só que Isso é as a partes Viu, galera Tchau, tchau, tchau Bom, eu recomendo esse jogo a vocês Jogabilidade boa Som bons Gráficos bons Daquela época Do CXCD, né Minha nota final É a nota 9 Nesse jogo Que é o Rank A Primeiro no interior O jogo que ganha Rank A, né Nossa É, também, né Mas, é Boa jogabilidade, né Época marcante Pro metal Sonic Pra o Sonic, né E é isso Pelo Sonic É, galera E é isso Sou 104 e 7 Dizendo pra vocês, galera Esse jogo é bom Reagumendo que vocês joguem E é isso Falou, tchau, tchau Fui Tchau Tchau Tchau